Vamos falar sobre a importância da vacinação na infância. Quando somos vacinados, a vacina nos protege de várias doenças. Ela funciona como um campo de força, mais ou menos assim. Nosso sistema de defesa recebe a invasão de vírus e bactérias e não deixa eles entrarem em nosso corpo e nós não ficamos doentes. Por isso, quanto mais cedo a gente se vacinar, é melhor. As vacinas nos protegem contra algumas dessas doenças. A tuberculose, o tétano, a difeteria, o sarampo, a paralisia infantil, a febre amarela, as hepatites, as meningites, a cachumba, a catapora e muitas outras. No passado, muitas crianças ficaram doentes e muitos pais perderam seus filhos. Isso porque não tinha as vacinas que tem hoje. Mas agora nós podemos ser vacinados e ficarmos protegidos. Então, você não precisa ter medo de vacina. Seja um herói. Se vacinando, você se protege. E protege quem ainda não se vacinou. Ah, e não esqueça de levar essa carne de dentro da minha vacinação. Lá ficam notadas todas as vacinas que você tomou. É isso aí. Nos vemos na sala de vacinação.